Aumentou o número de estrangeiros a residir em Portugal. No ano passado foram emitidos quase 45 mil novos títulos de residência. Inverte-se assim a tendência da testida que se verificava desde 2010. Ao todo vivem em Portugal 400 mil estrangeiros. A maioria vive em Lisboa e Faro. Os brasileiros são a maior comunidade, são mais de 81 mil. Estes dados estão no relatório de imigração, fronteiras e asilo, que é apresentado hoje. Este relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revela também um aumento no número de pedidos de asilo. Quase 1.500 é o maior dos últimos 15 anos. Também subiram os casos de imigração ilegal e de recusas de entrada. Mais de 1.600 estrangeiros foram impedidos de entrar no país.